Esse vídeo é o vídeo, né? É o vídeo do desafio final, espero que você goste aí. Espero, na verdade, que você tenha gostado do curso até aqui, eu fiz com carinho aí pra vocês. E o desafio final é um pouquinho diferente. Eu vou te mostrar um site e você vai ter que se virar daqui pra frente, beleza? Lógico que o Discord tá lá, você tirar dúvida, conversa na comunidade, beleza? Tem um Discord aí que eu deixei pra você tirar suas dúvidas, aproveita. Não só eu tô lá, mas muita gente. Acho que agora, nesse momento desse vídeo, tem mais de 5 mil pessoas. Nesse momento eu olhei aqui, tem 1.400 pessoas online. Então, você consegue tirar dúvida, só escreva dúvida bem escrita e consiga se virar. Mas de desafio final não é isso. Eu vou te mostrar o site e você vai tentar fazer os layouts que estão nesse site, beleza? Aí você, por sua conta, escolhe um layout e tenta executar. Não vai aprender só com o curso, você tem que se desafiar. Esse curso te dá uma base, pra você saber o básico aí sobre HTML e CSS. E agora você precisa treinar em outros layouts. Então, é isso que é o mais importante. Você ir um pouquinho além e ver o que você já pode implementar e sofrer e tentar aprender, beleza? Então, vamos lá. Vou te mostrar aqui. Tem um site chamado Uplabs. Tem vários, tá? Esse é um dos. Eu vou te mostrar só esse, pra você focar primeiro em um. Na parte aqui, ó, tem várias ferramentas, né? Tipo, que o designer faz um layout. Eu recomendo você usar o Figma, que é o que eu mostrei no curso. Clica aqui no Figma, ó. E aí ele vai fazer um filtro, pegando só layouts do Figma. Tem uma versão paga, tem uma versão toda chavosa aqui, mas nem precisa no começo. Você tem vários layouts frees, você consegue acessar. Ó lá, esses são os layouts frees, tá vendo? Tem aqui, ó, free, 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 tudo com Figma. Você olha um layout, seja de um app, seja de um site, você pode, ó, tem um de developer aqui, inclusive, ó. Você pode baixar esse daqui, fazer o download. Esse aqui é pago, né? Esse é pago. Então, você tem que achar um free. Esse aqui é pago? Acho que não. Subscribe, save. Acho que não. Acho que você consegue fazer o download. Se você quiser aqui, é pra usar a licença comercial, tá vendo? Aí você pode baixar a versão demo. E alguns são totalmente free. Ó, ah, os verdinhos são totalmente free, tá vendo? Esse daqui é totalmente free. Pode fazer o download. Então, tem alguns que são free, mais ou menos, e outros que tem uma demo, né? Então, esse também aqui, ó, totalmente free. Ó, uma coisa bem legal de fazer. Tipo, uma versão do Facebook mais lada que o Facebook. Dá pra fazer. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é legal, ó. Esse aqui é bacana. Legal e bonito. Tem uns layouts que você pode ir vendo e você ir tentando fazer, mano. É, olha isso aqui, ó. Esse aqui é da hora, mas esse aqui é pago. Ó, esse aqui, ó. É bacana, tá vendo? Tem um dashboard aqui, ó. Bem bonitinho pra você fazer. E isso dá pra fazer tudo com CSS. Só a versão estática, você faz com HTML e CSS. Não precisa de zero JavaScript. Então, é isso. Você vai desafiar agora. Eu não vou escolher o layout por você, beleza? Mas eu até pensei em falar, ah, vou jogar dois layouts lá pra galera, pra galera fazer e discutir. Não, mano. Você vai fazer o rolê, você escolher o seu layout, ver o que você gosta. E aí, você posta lá no Discord. Chega lá no Discord, posta nas redes sociais. Ó, me desafiei. Olha que legal que eu fiz. Já vai com as mãos aí. Vai estudar o rolê, tá ligado? Vai e corre atrás. Tá humilde mesmo. Lembra, tá com dúvida? Pode colar no Discord. Não é que eu tô falando que você vai ficar sem suporte aí na galera, na comunidade toda, né? Tem realmente suporte pra você trocar ideia com todo mundo. Mas você tem que tentar você correr atrás. Show? Beleza? Então, é isso. Basicamente, esse é o rolê que eu queria te cobrar aí no final, como desafio. Você pegar no mínimo dois layouts. É dois. Dois layouts que você tem que implementar, seja mobile, seja desktop, qual você realmente decidir. E manda pra gente no Discord. Eu vou ficar mó feliz de ver lá na parte de HTML e CSS do Discord, você mandando o layout, o link lá que você fez do seu GitHub Pages. Eu vou ficar bem feliz mesmo, não é humilde. Se você conseguir fazer um, eu vou ficar feliz. Se eu fazer dois, eu vou ficar feliz pra caraca. Legal? Mas depende de você. Eu não vou conseguir te acompanhar a vida toda. E aí, tem mais cursos aí na Fardlabs pra aparecer, então aproveita. Se já não tiver mais curso, já é disponível pra você. Valeu, brigadão aí. E é isso. Falou. Tchau, tchau. Até uma próxima.